Tudo bem, gente? Guilherme aqui com o Anderson no nosso canal Nossa Vida USA. Aí, ó, tô tomando minha propriedade. Seguinte, pessoal, nós estamos numa casa diferente do padrão que vocês já conhecem, vocês conhecem muitas casas assim que a gente costuma colocar no título ali, casa barata, alguma coisa do tipo. Essa é uma casa diferente. Que padrão é esse aqui? Então, essa é uma casa de alto padrão, médio-alto, né? Isso, classe média alta. classe média alta, porque não é uma casa barata. Porém, é uma casa muito bem acabada, uma casa bem legal e vocês vão curtir aqui. E a localização onde nós estamos? Não sei onde a gente está. Em algum lugar? Aonde? Reunion. Tá brincando. Um condomínio super legal, a gente vai colocar umas fotos pra vocês aqui, Guilherme. Isso aí, a gente vai colocar algumas imagens pra vocês desse condomínio, que inclusive tem vários campos de golfe, inclusive, né? Tem vários campos de golfe. Esse condomínio é um dos únicos condomínios com três campos de golfe assinados por profissionais. Um deles sendo o Jack Nicholson. É, é... Nicholson ou Nicholson? Não sei. Vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês, a parte externa, e a gente parte pra interna na sequência. Bora lá? E olha que casão, gente. Fala sério, né? Essa casa tem seis quartos, Gui. Essa casa tem seis quartos, seis banheiros e um lavabo. Nossa. Tem piscina sem tela, tem duas cozinhas. Isso que eu achei muito legal. A casa bem diferente do padrão que a gente costuma mostrar. Inclusive, algo legal é que, assim, ó, essa casa que vocês estão vendo aqui, ó, do lado, estão vendo ali? É uma casa espelhada dessa. Mesmo padrão, porém espelhado. Tipo, inverte as posições, mas é exatamente a mesma planta. É uma casa boa pra família, né? Inclusive, aqui tá tudo em crescimento, né? Mais casas sendo construídas aqui do outro lado. E são casas gigantes. Tem uma casa aqui que tem três andares. Casa top. Bora conhecer o interior, então? Bora, gente. Vamos lá. Bora lá, então, Guizé. Bora lá. Casão. Hoje, já que a galera que é casa grande, vai ter casa grande, né? Então, por favor. Já começando, olha só as portas. Cheio de detalhes. Meu Deus, que diferença. Olha isso. Tem o quê? Uns oito metros de pé direito aqui? Não, cem metros. Não adianto duplo. É altão, tá puxado. Você vê, a casa inteira é meio que moderna. Então, eles tentam tirar aqueles detalhezinhos da porta que normalmente você vê nas casas e colocar linhas retas, cores neutras. Aí, olha aí a diferença. O que seria o quê, já, de início? Será que é quarto da sogra? Não. Ah, não, quarto da sogra seria muito puxado pra esse espaço todo, né? Ó, garagem grande pra dois carros. Inclusive, tem uma casa vizinha dessa aqui que tinha garagem separada. Tinha três garagens. Isso. Duas pra carro e a terceira pra carinha de golfe. Isso. Com a portinha melhorzinha e tudo. Aí a diferença. Ah, gente, muito importante mesmo que vocês comentem. Como vocês estão vendo aí, devem estar percebendo a diferença na qualidade do áudio. Finalmente, nós começamos a utilizar outro microfone que conseguimos achar um perfeito no nosso caso. Exatamente. Olha como é prático. É, você põe direto aqui assim. Não precisa de fio nenhum e agora vocês comentem o que vocês acham da qualidade da imagem. Mostra no espelho. Olha aí, como é mais prático. Ó, você põe essa coisinha ali embaixo do celular. Ó, conectado no celular. E tá aqui direto. E ele tem um muito mais prático, não é? Deixa no comentário se gostou, né? É, isso aí, a gente faz tudo aí por vocês, né? Sempre. Começando então pela casa. Entrou, tem a primeira porta e a garagem, a segunda porta. Aí você vê, o primeiro que você vê, é a porta de oito pés. Isso, a autona. Seria um metro e, acho que dois metros e alguma coisa. É, não sei. Dois e três. Quantificaria isso aqui em metro exatamente? Mas é oito pés. É, o Gui não encosta ali e o Gui tem um metro e cinquenta de altura. Ah, 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 ah. Um metro e cinquenta é deitado. E aqui seria a primeira suíte grandona então, ó. E de novo, você vê em todos os detalhes da casa que é diferenciada. Normalmente a gente só vê esse tipo de janela nas casas que a gente mostra. Exato. Essa já tem uma janela diferenciada aqui na frente. É grande, gigantesca. Os detalhes aqui embaixo eram bem quadrados. Isso tudo é para adicionar para ficar mais moderno a casa. Mais bonita, para ele estar melhor. O carpete cinza. Então aquele charme a mais. Aqui seria um closet grande, ó, com bastante espaço. E aqui seria o guilhermete. Vamos lá. Primeiro banheiro. Tem que ir rápido, porque tem bastante coisa para mostrar. É, a casa é grande. Vamos lá. Então esse é o primeiro banheiro. Tá aí. Cuba dupla, pedra de granito. Puxado. É mármore. Esse aqui eu acho que é mármore. Não sei. Eu já larei que sabe aí e comenta. Pronto. Você já é bonito, já vem com uma cor. Esse é um off-white. Você vê que não é branco, branco, branco. É branco, pouquinho amarelado. Você não consegue ver pelo celular. Sim. Cantinho do pensador. É, esse é parado, ó. Óbvio. Pensador. Isolamento acústico e térmico. Uou. É muito importante o banheiro. E olha o tamanho dessa janela, cara. Tu pode ver o teu vizinho tomando banho ali, ó. Olha só isso. Vai ligando uma com a outra lá. Olha lá. Que loucura. Verdade. Uma banheira mais profunda aqui. Um chuveiro aqui, no caso, que está daquele lado, como vocês podem ver. Olha que esperto. Entra lá, Anderson. Eu não. Não, isso é verdade. Eu entro até. Olha que esperto. Aqui, liga o chuveiro lá. Sim. Olha lá, ó. Parece besteira, mas... Por que nunca pensaram que isso antes? Para não cair água nas costas geladas na hora que crer. Então, tipo, você liga o chuveiro, espera um pouquinho para cair água quente, aí você vai lá. E pode desligar aqui também. Aê. Tem a entrada de te mostrar? Não, pode ir. Tá, de corredor de entrada aqui de novo. Para a direita, né? Para a esquerda seria o vídeo lá. É o quarto de hóspede. Aí, o primeiro quarto aqui. Normal, banheirinho. Acabamento bonito. Você vê que eles colocaram umas pastilhas aqui. Mesmo tipo de acabamento do outro, ó. Mármore ou granito. Torneira igual, o mesmo sistema. Você viu os detalhes que eles colocaram na banheira? No banheiro, né? Ah, ali, ó. No box. Acabamento de... Como é que é o nome dele ali? Mistela? Pastilha? Azulejo. Azulejo. É diferente? É, pode ser. Vamos lá. Não sei qual tamanho é certo. Pé direito alto. Você pede bem alto. O quarto não é muito grande, mas você se sente num quarto grande. Não sente? Exato. Ah, alto desse jeito aí faz toda a diferença. Então. Olha o tamanho das portas, gente. Olha a altura das portas. Aqui é o quarto da sogra. Aê. Tem luz pra ela? Ah. Tem luz pra ela? Tá ótimo. Mas não fizeram a punha de usar goteira. Não. Isso aí pagou o final. É, quando você guarda a sogra lá, fica pingando na cabeça. E aqui já se... Ah, defesa rápida. Ah. Então, ó. Aqui seria o armário. É grande. Você vai entrar, você vai pra direita, tem espaço. Espaço. Ah, e a escada fica ali embaixo, né? Exatamente. Embaixo não, ali em cima. Aqui fica embaixo a escada. Aqui embaixo a escada. E olha que legal. Os dias lá no meu negócio de proveito. Quase todos os quartos, porque eu percebi até agora, tem esse cantinho aqui pra quando você colocar a TV, já tem tomada, já tem internet e cabo. Perfeito já. Montadinha e prontinha pro uso. É isso aí. Vamos lá. Continuando, chegamos no coração da casa. Olha só isso aqui, gente. Esse espaço bom aqui. Olha aí, eu vou ir o máximo pra trás possível aqui pra vocês verem o tamanho aqui, da amplitude que dá. Olha aí. Olha só. Aqui é um espaço gourmet. Isso. E essa casa aqui, ela já tá com alguns upgrades, né? Vários. Você vê claramente, não. Essa casa aqui é uma casa mansão. Então, tem muita coisa aqui diferenciada. Exato. Olha aí, duas ilhas. Duas ilhas que ela tem aqui também, com o mesmo tipo de granito ou mármore. E aqui tudo em branquinho, ó. Não é aquele branco-branco como o Gui falou, né? É um off-white, mas você percebeu uma coisa que a gente não viu em outra casa? O quê? Olha nos armários, vê se você percebe. A diferença entre os dois tons de cor? É. Já viu outra casa com dois armários com duas cores? Não. Exatamente. Aí, diferente, ó. Um lado branco ali, outro lado mais cinza e escuro. Inclusive, esse tom de cor aqui é outro da tendência das casas mais novas, né? É isso aí. Exatamente. Estão te cruzando. Pegou? Não. E você vê claramente, por ser cozinha gourmet, eles separam o fogão do cooktop, põem aqui junto com o micro-ondas. Olha só, que micro-ondas, né, gente? Olha só isso. E deixamos o cooktop aqui. Cooktop com a coifa que leva o ar lá para fora da casa. Sim. Essa casa que nós estamos aqui agora, ela já vem com esses móveis colocados quando a pessoa compra, né? Essa casa está pronta para ser vendida. Então, se comprar, vai vir exatamente como a gente está mostrando. Claro. Aqui tem uma cuba profunda, ó. De aço inox. Torneira caprichada. Aqui uma geladeira Samsung. Como vocês estão vendo, tudo Samsung. Os equipamentos que estão colocados ali, ó. Desde a coifa, tudo. Olha só. Geladeira dupla. Não sei. Eu achei meio simples a geladeira pela casa. É, pelo nível da casa, né? Nós temos aqui umas geladeiras que o pessoal vendem, que são aquelas que tem a telona aqui, né? Aquela caprichada. Mas sabe o que eu gosto mais, não tanto da tela, daquele que é o vidrinho. Ah, para você ver o que vem dentro. Você abre a... Isso, tem umas, inclusive, que tem câmera, né? Então. Isso é muito legal. Quando desaparecer a tua comida, você sabe quem roubou. Exatamente. Está no mercado e facilita. Aqui é o lavabo da piscina. E isso que é legal, ó. Aqui é o lavabo e a piscina está aqui já ao lado, ó. Tem essa porta aqui, então se alguém está na piscina e precisa ir ao banheiro... Exatamente. Rapidinho. E aqui mais um espacinho para guardar o artreco. Guardar a toalha? Toalha. Do lado do banheiro da piscina. Exatamente. Está aqui, ó. E olha o tamanho das portas, gente. Bastante portas. Olha só isso. Por que a gente fala que é uma casa classe média alta ou classe alta baixa? De onde eu estou... Quando você está baixinho, as coisas parecem bem mais altas. Então, de onde eu estou vendo, parece bem alta. Né? Ó, outdoor kitchen. Com um tampo de pedra. Olha a eixa rasqueira, que não pode faltar, né? É a gás, mas tem aquelas pedrinhas. Ah, que mantém a temperatura? É. Que legal, né? Que só que diferente. Todo de inox. Uma pia aqui do lado. Sim. Fazer aquela carninha, tudo, preparar. Aqui embaixo seria só um espaço para guardar o artreco? É esse embaixo. Aí, ó. Espaço para guardar o artreco. E essa piscina aqui caprichada? Não só a piscina. Olha que legal. Essa piscina tem algumas coisas bem bacanas que você não vê. Um. Tem um fire pit. Isso aqui é para você fazer tipo uma lareirinha. É uma lareira. Isso. Você pode fazer as cadeiras em volta, conversar aqui de noite. Olha aí, que legal. Essa piscina... Como a gente está com um microfone assim, que um pode estar distante do outro, eu me sinto mais seguro desse lado aqui do Guilherme. Pode falar daí que o microfone está pegando bem. Então, olha a coisa legal que essa piscina tem. Ela tem uma área que é molhada, mas é rasa. Olha aí. Então, se uma criança, uma criancinha menor pode ficar bem cada dia. Dá uns 25 centímetros só de altura, né? É isso aí. Penta aí, quero ver. Não, não, está de boa. Mas então, você pode colocar uma cadeira aqui, você pode sentar aqui, bem legal. Você vem até esse lado. Aonde, na área mais geladinha, tem um banquinho que você pode sentar. Olha, que legal aqui, ó. Ficar de boa tomando umas cervejinhas, para quem gosta. E aqui é o jacuzzi. Aí. Nossa, muito top. Essa aqui é uma piscina também com upgrade, né? Vocês vão saber o preço dessa casa já com essa piscina. É tudo, exatamente. Esse estilo, como vocês estão vendo aqui a casa agora, tá? Porque você pode escolher vários tipos de piscina. Olha o vizinho para você ver. Olha o nível das vizinhanças, gente. Só casão, né? Olha aí, olha aquela casa. Em breve, talvez, a gente consiga gravar para vocês essa ali. Uau, né? Estamos trabalhando ainda em cima. Três andares a casa. Então, já no interior da casa, novamente, a gente vai subir agora para o segundo andar, dar uma olhada como é que é. Lembrando que isso aqui são tudo upgrades, né? Que foi tudo modificado. É que nesse caso, por esse nível de casa, raramente você ou vai escolher a casa inteira de upgrades, ou que nem essa aqui, a construtora escolheu e você pega o jeito que está. Então, isso aqui foi o upgrade, mas vai estar no preço cheio que a gente mostrou. Aí, olha só. Ou vai mostrar, né? Chegamos aqui no segundo andar da casa. Olha que legal. Olha só. Man cave total, né? Isso aqui pode ser o man cave total. Pimborim, fliperama. Imagina. Área de cinema. Até fazer um barzinho aqui, ó, nesse lado. Top, né? Muito legal. Até engraçado, cara. Parece uma segunda cozinha aqui em cima. Não é? Praticamente é. Sim, exato. Aí, olha só isso aqui, gente. Como tem espaço. Isso que seria uma área para integrar a família, assistir uma TV, jogar alguma coisa. Legal. Aqui em cima nós, então, temos essa parte aqui com isso já montado como está ali. Tem até um espacinho ali, ó, para guardar a bebidinha, né? Uhum. Olha só. Bebidinha mesmo? Bebidinha. Que tal cervejas? Whisky? Bebidinha, nossa. Vamos lá. Tá, agora continuando aqui. Vamos lá. Então, assim que você sobe, para a direita é o quarto master. Quer fazer isso agora ou quer fazer depois? Pode ser o master por último. Então, vamos lá. Surpresa aí para vocês. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui, ó. Logo saindo da escada. Isso aqui é uma demi-suite. Então, você entrou aí na área comum para poder usar esse banheiro. Uhum. Fechando essa porta aqui, isola o quarto. Então, daí quem está no quarto... Ah, legal. Boa. Então, por isso que é uma demi-suite. Uhum. Tem um box, espaço legal. Joe e Mr. Gizete. Quarto e daí tem uma... A gente mostra lá fora daqui a pouco. Isso. Olha o quarto bacana, com uma vista bonita. Esse aqui é um pouquinho maior que o outro que a gente acabou de sair. Exato. É uma suíte completa, sem esse demi-suite, então não divide. Ele é um pouquinho maior, então é um quarto bem legal para a família. E eu estou vendo que ela está cheia já de pontos de alarme e tudo, né? A casa está toda preparada, questão de segurança. É uma casa smart, inclusive, né? Pode controlar o ar-condicionado, tudo a distância. Aqui já tem um banheiro completo nela, ó. Da suíte. Cuba dupla. Você percebeu que é um pouquinho mais alta a pia? Não chega para a diferença. Normalmente aqui, assim. Uhum. Quando você compra uma casa, você tem a escolha de 36 ou 42 polegadas. 42 polegadas. E... Box legal. Cachadão. Cantinho do pensador, que é importantíssimo. Não pode faltar. Ó, lavanderia. É, é, é. Você vê que a lavanderia foi até diferenciada, que eles colocaram as máquinas perto de um ralo, se aconteceu alguma coisa. Hum, boa. E olha só, tem até esse relevo aqui, ó. Tudo pensado, né? Se vazou alguma coisa, não vai alagar a casa toda. Muito legal. O Tech Center aqui também já. Ah, trancado esse aqui. Ah. O Tech Center já está aqui. Tech Center, para quem não sabe, pessoal, é onde fica o roteador, todos os equipamentos assim da casa, alarmes, ó. Tudo pode deixar aqui. Então facilita poder centralizar um pouco mais as coisas, né? Isso aí. Voltamos para cá. Aqui você consegue ver o pé direito duplo da entrada. Ah, aqui, ó. Ó, então, gente, vindo para cá, você consegue ver aqui é o pé direito duplo de quando a gente entrou. Sim. E aquela parte alta lá da porta, ó. Uhum. A porta. Você fala, não perde esse sotaque. Você tira o Anderson do sul, mas não tira pelotas do Anderson. É, pelotas. Ó, esse é um quarto legal que tem uma varanda única só para ele. Sim. Na frente. Nossa, olha só isso aqui. Ah, é aberto para o outro ali também, ó. Que legal, né? Poxa, para o quarto master. Então, ó. Suíte boa, com bastante espaço, com cuba dupla de novo, com cinza. É, esse aqui é outro tom diferente, o outro é branquinho. Exatamente. Esse cinza. Deixa moderno, combina com a casa. Ó, que legal as pastilhas. Banheira mais profunda. Ah, esse aqui é bem diferenciado. Olha só, bem diferenciado mesmo. Tem textura e tudo. E aqui é o cantinho do pensador. Olha só, aqui. Aqui é a máquina do ar-condicionado, para quem for perguntar o que tem naquela porta. E aqui agora nós vamos para o master. E depois a gente mostra para vocês a parte externa e também quanto custa. Então, gente. Olha que legal. O quarto master começa naquela porta. Mas logo na frente do quarto tem uma pia. E aí. Vai ter uma pia, né? É, estão montando ainda. Vai ter uma pia. Por que uma pia é importante? Anderson? Não sei. Hoje a gente não está na época que tem que ficar lavando as mãos. Exato. Essa casa foi feita para o coronavírus. Isso aí. Ou o quarto master. A gente sabe que esse é quarto master porque ele tem uma anti-sala. Olha só. O quarto é uma anti-sala aqui. Um cantinho que você pode colocar para pensar sobre a vida. Uma anti-sala. Fazer o que você quiser. O closet é maior que os outros? É bem maior, né? Olha só. Está no armário. Não fui. Cheguei e entra lá. O banheiro. Olha só. Uma banheira já diferente. Bem diferenciada. Essa aqui é com certeza bem mais confortável. Será? Eu acho que sim, cara. Para ser mais profunda, o cara pode botar os bracinhos aqui e apoiar de um lado. Então, banheiro bonito, bem bacana, legal. E aqui seria o quarto do Cluster. Cluster. Quarto master. Aqui é o quarto master. E olha que visão, gente. Isso está bonito. Você está vendo que não tem uma luz ligada aqui? Está bem calmo. Bem calmo. Bem iluminado. Dá até para ver o pessoal trabalhando aqui nas outras casas do lado. Dá para ver o pessoal. Trabalhando não dá. Olha ali sentado. Olha ali os caras sentados. Mostrou? Vou mostrar ali melhor para o pessoal. Olha aí. Olha lá a galera trabalhando. Tudo sentadinho lá trabalhando. Não, mas eu vou te falar. Eu vou defender os caras. Deve estar quente lá fora. Deve. Horrível. Os caras devem estar cansados nesse calor. Imagina. Olha aí. Tudo casa gigante aqui nesse trecho. E uma coisa legal desse condomínio, toda casa tem fundo ou para lago ou para área de preservação ou para golfe. Muito diferente. E você percebeu que na piscina não tem cobertura, que em quase todas as casas tem? Exato. É aberta. É verdade. É aberta. Legal, né? É. Agora vamos conhecer aqui essa varandinha que dá para o quarto. Esse inicial aqui que nós mostramos antes e o quarto master. Ah, ali dá para mostrar. Olha como são bonitas as casas desse condomínio. Eu vou dar uma aproximada aqui para vocês verem, gente. Olha aí. Outras casas lá. Só casão. Aê. Agora eu vou mostrar para vocês a parte da sacada, da parte de trás da casa mesmo. Essa aqui como vocês viram é a varanda dos quartos. Então vamos ver essa parte aqui. Olha só, gente. Olha que visão. Por isso que eu falo. Olha o tamanho desse espaço. Olha aí. Que toque, né? Vocês tem uma noção de como eu gosto de fazer. Olha aí. Eu vim para esse lado aqui e o Guilherme vai lá para outra ponta. Olha a distância que isso tem. Tem em torno de 12 metros. Mais ou menos. Aficina ono é ali embaixo. Dá para botar até uma tirolesa daqui para lá, né? Dá. Essa é uma casa bem bacana, bem legal num condomínio resort que pode fazer locação de férias. Como também pode ser a sua casa de veraneio. E quanto custa essa casa? Essa casa está custando um milhão e duzentos e cinquenta mil dólares. Um milhão e duzentos e cinquenta mil dólares. Que é muito cara, porém é uma casa que pede esse valor. Claro, com certeza. É uma casa top. É uma casa de alto padrão. E é como vocês tinham pedido, né? Realmente queria uma casa cara, uma casa de alto padrão. E é aqui que nós estamos fazendo isso hoje para poder mostrar para vocês que também tem esse tipo de opções. Inclusive tem casas até muito mais caras do que essa, né? Tem, tem. Tem uma casa que eles fizeram em quatro lotes. Quatro lotes? Pegaram quatro lotes e fizeram uma casa. Uau! É exagero até, né? Então, gente, super obrigado por ver essa casa. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, põe no comentário. Só comentar aí embaixo, ó. E comente que é muito importante. O que você achou da qualidade dos microfones? Isso aí é muito importante. Comente sobre... A gente só sabe o que fazer com o feedback de vocês. Isso. Então, assim que possível, dá um feedback legal. Se for negativo, não precisa. Mas se for positivo, põe aqui embaixo. Fala para a gente tentar. Fala mais alto, mais baixo. Mostrar uma casa diferenciada. Mais apartamento, menos apartamento. Mostrar mais o condomínio. Exato. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gizete, mais uma vez, obrigado. Tamo junto aí. Valeu e... Tchau, tchau. Valeu.